Música Então é Natal E o que você fez? TV Salinas Digital, a TV mais perto de você Levando as boas informações e hoje a nossa edição é voltada para a cultura Para o lazer do projeto Avançar do vereador Argel O vereador mais atuante do município de Salinópolis E você é nosso convidado todo especial a estar conectado na minha e na sua TV Salinas Digital A TV mais perto de você Aconteceu no último dia 16 de dezembro a confraternização do projeto Avançar com Mais Aeróbica O projeto Avançar foi idealizado pelo vereador Argel Correia Neto, MDB E conta com apoio da Prefeitura Municipal de Salinópolis através do prefeito Cacacena Mais de 100 mulheres fazem parte do projeto Avançar com Mais Aeróbica E as aulas acontecem toda terça e quinta-feira na quadra de esporte da Escola José de Leonardo No bairro Guarani A festa de confraternização foi embalada pela cantora Talita Show Que levou vários ritmos onde os participantes puderam dançar e se divertir para valer Na oportunidade, estiveram presentes os familiares dos participantes do projeto Avançar com Mais Aeróbica Professora Giovanna Nunes foi agraciada com uma festa surpresa em virtude do seu aniversário Onde não contendo a emoção chorou de alegria ao ver a tamanha simpatia Que as mulheres do projeto possuem por sua pessoa Vereador Argel Correia Neto agradeceu a todos os apoiadores do projeto Mencionando acima de tudo a participação maciça das mulheres de vários bairros no projeto Avançar E aqui conosco está o nosso grande amigo vereador Argel Um dos vereadores mais atuantes do município de Salinópolis E o grande mentor do projeto Avançar Que está localizado no bairro do Guarani 2 Vereador, eu acredito que é uma gratidão e satisfação Poder finalizar o ano de 2021 com esse projeto maravilhoso E também sei que em 2022 novos projetos estão por vir para benefício da população salinopolitana Boa noite Daniel Nilson, boa noite TV Salina Digital Tenho essa honra aí de estar nesse ano de 2021 Contribuindo com o Salinas, com um grande projeto Tanto é o meu trabalho aqui, o projeto Avançar Aeróbica Que foi colocado na Câmara Aprovado pelos demais vereadores E sancionado pelo prefeito Cacacena Estou muito agradecido Foi esse ano de trabalho E com as graças de Deus Nós vamos estar Trazendo agora esse ano de 2022 Mais ações para o povo de Salinas Mais trabalho E quero dizer também ao povo de Salinas Que conte comigo Com a garra A garra de um jovem trabalhador Para trazer muito mais projetos e ações Voltadas para o nosso município Muito obrigado TV Salina Digital Pelo grande apoio que vocês dão a minha imagem Muito obrigado Feliz Natal antecipado E um feliz ano novo E próspero Ao nosso povo de Salinópolis TV Salinas Digital A TV mais perto de vocês Professor Otávio Pai do vereador Argel Um dos colaboradores também do projeto Disse estar satisfeito com a atuação do filho E que espera que o vereador Não perca suas qualidades E se mantenha firme com as causas populares Tá certo então, vereador Argel Meu filho, eu quero só te agradecer Eu quero pedir acima de tudo a Deus Tá certo? Que te conserve Com toda essa característica que você tem Que você não mude nenhuma característica Porque se você mudar Eu ficarei muito É... Entristecido contigo Continue te agarrando com o povo Não te agarra com o X, com o Y, com o H Te agarra com o povo E faça aquilo que seja o melhor para o povo Porque é o povo Porque é o povo que representa a Deus É o povo que representa os anseios acima de tudo daqueles que querem fazer uma transformação social no nosso mundo E isso que a sociedade sacriopolitanica Ela quer Ela quer projetos E ela quer projetos E ela quer projetos que beneficiem o C Não beneficia apenas o T Você poderia muito bem aqui, Agel Chegar a distribuir cestas básicas e mais cestas básicas para o povo Isso é do T Você comeria uma semana E daqui a pouco, uma semana Você esqueceria E logo a tua barriga estaria realmente necessitando de mais cesta básica para te alimentar Mas eu fico satisfeito porque ao invés do T Você está desalimentando o ser A pessoa O espírito E isso que interessa para nós Para o homem público, pessoal Precisa se invertir no ser Acima de tudo no cidadão Porque é o cidadão Quando ele faz isto que vocês estão fazendo aqui É isto que importa Porque ele dá uma condição de vida melhor Para cada homem Para cada mulher, para cada criança Portanto, vereador Agel Meu filho Continue fazendo pelo povo Não desampare o povo Continue com a sua sandália Com o seu sapatinho Com a sua humildade Fazendo pelo povo que você vai longe Você vai longe Não faça do povo um segundo plano Mantenha o povo em primeiro plano Que você vai ter futuro Porque se você tem um povo Você tem Deus Muito obrigado, pessoal DJ Teach Boy e Talita Show animaram bastante as mulheres Que disseram estarem satisfeitas com o projeto E que esperam que 2022 O projeto possa avançar ainda mais E nós vamos ficando por aqui Em mais uma edição cultural Da Minha da Sua TV Salinas Digital A TV mais perto de você E não deixe de compartilhar De seguir a nossa página De deixar o seu like O seu comentário construtivo E seguir as nossas fanpages oficiais Por meio do Instagram E da página Do Facebook E você Que quer a cobertura total Do seu evento cultural Seja aniversário Seja uma confraternização Entre em contato Com a melhor e maior TV Salinas Digital A TV mais perto De você Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então o Natal E mandou saber O que fez A festa cristã Que souberam Que é o bem Então é Natal E ter muito sal Do rico e do pobre E o sol No coração Nem tanto o Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Nem tanto o Natal E o ano Com o ano E a festa cristã E o ano 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 Essa matéria tem oferecimentos culturais de Universidade EAD Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, realizando sonhos. Home Cell, assistência técnica de celulares e computadores, qualidade e assistência em primeiro lugar. Churrasco Altas Horas, o churrasco da família salinense. A CIDADE NO BRASIL